ó ó ó ó ó ó ó Ela encosta no pet da Glock, ela encosta no pet da Glock, com as amigas que é problema ela jogue sim. Ela encosta no pente da Glock Ela encosta no pente da Glock Cas amiga quer problema Ela joga e se envolve Ela encosta no pente da Glock Ela encosta no pente da Glock Cas amiga quer problema Ela joga e se envolve Se envolve Ela encosta no ela encosta no pente da glock ela encosta no pente da glock Cas amiga quer problema ela joga e se envolve ela encosta... oi ela, oi ela oi ela encosta no pente da glock Cas amiga quer problema ela joga e se envolve Agora, ela tá com pouca hora, vai ter que me dar o cu antes dela ir embora. Ah, ela quis, ah, ah, ela quis, ah, ah, ela quis se envolver, agora que tá, ela quis se envolver, agora ela tá fudida, ela quis se envolver, agora ela tá fudida, a mãe dela tá aqui ligando, ela pulando na minha pica, a mãe dela tá ligando e ela pula, ela quis se envolver, agora ela tá fudida, ela quis se envolver, agora ela tá fudida, a mãe dela tá ligando, ela aqui pulando na pica, a mãe dela tá ligando, ela aqui pulando na pica. Ela quis se envolver, agora ela tá fudida Ela quis se envolver, agora ela tá fudida A mãe dela tá ligando e ela sentando na pica A mãe dela tá ligando e ela sentando na pica Ela quer fuder com nós, sabe que nós é criminoso Ela quer fuder com nós, sabe que nós é criminoso Fudeu uma vez, agora quer fuder de novo Ela quer fuder com nós, sabe que nós é criminoso Fudeu uma vez, agora quer fuder de novo Ela quer fuder com nós, sabe que nós é criminoso Ela quer fuder com nós, sabe que nós é criminoso Fudeu uma vez, agora quer fuder de novo Fudeu uma vez, agora quer fuder de novo Colata na mão ela vem balançando Colata na mão ela vem balançando Colata na mão ela vem balançando Jogando a bunda pros cria Essa gosta de dar pra malandro Calata na mão ela vem balançando Oi? Calata na mão ela vem balançando Aí eu saio do ritmo Calata na mão ela vem balançando Só vou falar assim, viado Aí eu saio do ritmo E aí eu saio do ritmo Aí eu saio do ritmo Aí eu saio do ritmo